o salve galera beleza rock game na área estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do zero ao tec galera hora de novo aí a busca dos bichinhos aí que a gente não conseguiu pegar o capítulo anterior vou continuar aqui procurando o nosso nosso castor infelizmente aí não achamos um castor é ver o alto aí para a gente conseguir tomar é substituir daquele vídeo que infelizmente a gente perdeu lembrando aí estou postando vídeos todos os dias meio-dia inclusive final de semana todos os dias e eu tô pensando também galera em fazer um vídeo especial aí para vocês então fiquem ligados é hora então procurar aquele castor chegamos aqui lá no primeiro spot de castor mas estou vendo um bonitão ali então eu já ele a 25 anos bonita é o baixo na cabeça que é uma regra do arco vai espalhar bicho bonita é o baixo é dificilmente vem o foco de e não tá legal em e deve os castores aqui estão bem baixos e se consigo passar a cobra tá aqui debaixo da água que é que é muito sinistro o que é muito difícil aí e aí sai da água que dá boa o bicho ele consegue atacar ainda mesmo você pegando com a águia e também o tamanho do dente do bicho e aí eu gostei na água caído da gente tá aqui ó e aí e aí e aí sai que só tem esses dois galera e aí a gente tá cheia de piranha que eu queria pegar aquela aquela casinha Ai, caramba. Por que tem um Baryonyx ali? Eu tô com medo dele. Aquele bicho ali é... Aquele bicho é tenso. A gente não vai dar pra pegar as casinhas agora, não. Depois que tem uma aliviada aí, outro dia que passar, eu vejo se eu pego ela. Tá, galera, então bora lá pro próximo spot. Opa, mais um ali. Dois castores. 40. 25. Eu vou matar esses castores, vou pro próximo spot aí, que vai ser na Ilha de Pedra. Já volto aí. Galera, tô no segundo spot aqui, mas também não achei nada de interessante ainda. Tô matando um castorzinho aqui, 85. Acho que eu já mostrei, né, no outro vídeo, vindo nesse spot aqui também, quando a gente achou lá o nosso tatuzinho no próximo spot, né? E nada aqui além desse. Então, bora lá. Galera, mais um imprevisto, cara. Não vai dar pra apitar mal o castor. Lembra que eu falei que eu era um alce, um castor? Então, né, galera. Achamos um alce 140, cara. Será que é esse aqui? Olha aí, galera. Que beleza. É impressionante. Toda vez que a gente sai pra achar o castor, eu falo, ó, o castor ou o tatu? Aparece um tatu. Então, o castor ou um alce? Aparece o alce. Mas relaxa, galera, que ainda vai chegar a vez desse castor. Eu vou fazer o capítulo do castor. Porque o universo tá conspirando contra a gente. Mas relaxa, que vai dar tudo certo, velho. Não é possível que toda vez apareça um bichinho novo aí pra... Parece que vai atrapalhar, né? Porque, ó, 140 é uma delícia. Mas... Uma hora a gente pega o nosso castor e vamos recuperar aquele vídeo perdido, hein? Então, já volto aí. Vou colocar lá o nosso castor. O nosso castor não. Tá falando até castor aqui, tu bicho. Nosso alce lá na nossa armadilha. Que, na verdade, essa nossa armadilha é de HV, né? Tá. É. E... Já volta aí. Beleza, galera. Olha o nosso bichão aí já na trap. Vai ser aproximadamente 11 flechadas, tá? Pra derrubar ele. E essa kibu aqui é um pouco diferente de fazer. A gente vai fazer junto aí aqui, bom? Nossa, ele corre pra caramba. Bichinho é rápido, hein? Dá uma passeada aí com o nosso novo bichinho aqui, ó. Que bacana, hein, cara? 140, muita sorte, né, cara? Para. Nossa. Ah, você é um bichinho louco, né, cara? Corre muito. Será que tá caindo já? Porque ele... Ele mudou a posição. Que ele tá correndo, né? Tá correndo pra um lado, agora tá correndo pro outro. Caraca. Eu não sei como não tá dando sign com isso aqui. Porque o Ark é... Adora você atirar num bichinho e... Sangrar tudo e não dar o dano, né? Aí, ó. É só porque eu falei, né, galera? E agora foi... Foi o problema de mira. De novo. Meu Deus. Aí, acertamos. Tudo calculado, tá vendo? Errei três flechas aí pra... Pra desmaiar mais rápido. Correu tortor, né? Só que não. Vou ver aqui o status dele. Cezinho, olha aí se ele é bolado, né? Vamos fazer aqui, boquinha, galera. Bem, pra começar... Por enquanto que... Tava no corte ali. Eu já aproveitei e fiz aqui três carninhas de peixe, tá? Essa aqui é carne de peixe. É só entrar aqui em algum... Riozinho aí e matar um... Aquele coelpo, é o canto. Sei lá, canto. Sei lá o nome desse bichinho aqui. Esse aqui, esse peixinho aqui. Você mata ele que ele vai te dar umas carninhas de peixe. Vem aqui. Vem a forma da picareta, tá? Você pega a carninha de peixe, olha. Na fogueira. E ela vira... Essa carninha de peixe aqui cozinha. Então vão ser três. Bom que a gente tem três bolsas certinho. Já foram pra baixo. Já tava na barra. Beleza? Enchi as três bolsas. Vou colocar as três bolsas aqui. Toda aqui, boa. Ela pede uma carne. Algum tipo de carne. No caso, essa aqui é essa cozida. Nem sempre vai ser a... A shark, tá? Aí vão precisar também de duas cenouras. Cinco major berry. Tem uma tinha que pegar a major berry rapidão. Aí. Botar aqui a major berry. Precisa de mais cinco ainda. Vou precisar também de... Cenoura. Aqui vai ser duas em cada. Tem aqui umas dez já. E lembra que estraga, né? Sempre falo isso aí toda vez que a gente faz kibble. Fibra, acho que já tem aqui. Tem. É isso aí. Vou botar aqui pra fazer. Ver se eu consigo aqui mais meijo. Vamos ver. Vai meijo, venha. É o arco assim, ó. Quando você precisa... Aí, vê. Vocês vão se deparar muito com esse arco. Quando você, tipo, não precisa de narco berry, parece um milhão. Aí você precisa de narco berry, você pega 200 mata em cinco. Aquela coisa. Parece que o jogo sabe o que você tá tentando fazer e dá aquela dificuldade. A gente precisa também do ovo, né, galera? Pra essa aqui, bom, galera, eu vou usar o ovo de tristeira tops, tá? Eu tenho dezenove ovos aqui, ó. No arco ele fica como trike ou tristeira tops. Aí vai da sua escolha. Mas o correto é o tristeira tops, tá? Eu tô falando isso porque a Gabi tá do meu lado e se eu não falar ela vai me bater. É bom já deixar bem claro aqui. É uma questão de proteção, tá, galera? A Gabi é fanática por dinossauros, então... Às vezes tem que segurar um pouco a língua pra não dar ruim. Colocar mais um pouquinho de fibra, já que eu tenho um milhão agora na mão, que eu formei esses matinhos. Aqui um pouquinho de fibra, beleza. Olha, já foi a primeira kibble daquele cortezinho pra fazer as três. Beleza, galera. Beleza, galera. Olha aqui. Três kibbles já pra gente, o que vai precisar, pra domar esse bichão. Parece que ele come pouco, né? Acho que como é um bicho de kibbles simples... Atualmente, os que pedem kibbles mais avançados vão pedir mais kibbles e os que pedem menos vão comer também menos. Não são todos assim, tá? Mas a chance é maior de acontecer isso. Pá. Ó, pensei que ia comer todas já. Eu tava com uma dúvida disso aqui também, galera. Eu acho que ele come faltando 60 de fome. Então, quando esse 8 aqui ficar no 0... Tá descendo aqui, ó. 5... 4... Eu acho que ele vai comer. Se ele não comer faltando 60, é 70. Eu não lembro direito quanto que é. Vamos ver. É, então é 70. Ele não comeu ainda faltando 60. Então, pra vocês aí que querem saber quanto é que precisa de fome pra comer uma kibble, é 70 de fome, tá, galera? Vai dar 0 aqui e ele vai comer. Foi. Não, não foi? Ué, mudaram isso aí? Então não é 70, não. Será que 80 agora de fome? Caraca. Mais? Ué? É, foi 85 de fome. Que bizarro isso. Foi o número quebrado, hein? Caraca. Acho que quando mexeram nas kibbles, acho que mexeram também. Eu tenho quase certeza que eles comiam um kibble com 70. É, 60 ou 70, mas ele não comeu. Pode ter dado um lagzinho aí, mas... Parece que agora é 80. Então, vamos fazer aqui a nossa cela dele. Será que tá mega no céu? Não. Isso é. 200 cor. Ai, meu Deus. Cara, quando eu penso que eu tenho couro, eu não tenho mais. Nem aqui que faz, deixa eu ver. Ah, falta quatro, porra. Tá couro, acho que cinco metais. Ué? Nem aqui que faz. Onde? O que é que faz a cela dele? Ah. Escrevi a megalocera de novo. É, alça. Aqui, ó, galera. Uma linha de botão. Então, beleza. A gente precisa mais de um pouquinho de fibra. Acho que tem isso aqui. Já dá. Deu. Quatro coros. Caraca, quatro coros. Então, vamos ver o que tem aqui na região. Deixa eu ver se não tem na águia, né? Aqui, ó, tem um monte de corda águia. Estamos safe. Nossa, eu ia colocar na mortaia. Tô bem, galera, hoje. Aqui, ó. Alça gigante. Vai sair da linha dele aqui rapidinho. Sela feita. Agora, vamos testar aqui o nosso bicho. Se ele realmente é um bichão mesmo. Eleve o alto para caramba. Ó. Acho legal que o bicho é rápido. Dá para ser formado de boa, né? Que dá para fugir de qualquer bicho. O esquema é pular. Olha pulando a velocidade disso aqui, cara. O negócio é... É o de flash, cara. Olha isso. Ah, para que voar? Vou de megalocera. É só a estaminazinha aqui, né? Deixa eu roubar um pouco da estamina primeiro. E aí, ele tem um meleezinho bacana já. Então, o bom dele é o quê? Ele não pega fruta. Então, você pode sair aí que nem doido, ó. Batendo nas árvores. O bom é você ou para melee até ele pegar um hit só, né? Mas, olha aí. Olha o tanto de palha, galera. Caraca. Olha que bacana. Aí, você pensa. Nossa, já está pesada. Porque também pega um pouco de madeira. Mas, se eu dropar madeira e quiser farmar só palha, joga madeira. Olha o tanto de espaço que eu tenho de novo aqui para continuar farmando. Um carne aqui, galera. Veja. Eu acho que... Nossa, mata, hein? Você acha que é bichão? Briga aqui, só 26. Nossa, nossa aqui é... Bicho doido, ó. Bicho doido aqui. Ah, foi o carne. Caraca. Que beleza farmar com isso, hein, galera? Mas, é isso aí, galera. Se curtiu o vídeo, lembra de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Lembra que eu posto vídeos todos os dias. Meio dia, hein? Então, fica ligado aí. Ativa o sininho. A gente está tendo problema aí com o sino, mas é coisa do YouTube, né? Então, é isso aí, galera. Valeu. Falou e fui!